Verdade que na muda de bico o passarinho fica sem comer é normal? Primeiro que nem existe muda de bico e antes que já venham os hates, presta atenção nesse vídeo aqui porque tem total fundamento científico, mas mais do que isso, ele não para de comer. Toda ave que parou de comer, ou ela tá morta ou ela tá doente, uma coisa ou outra. A ave nunca fica sem comer, tá? Então muito alerta nessa questão. Primeiro, em relação a muda de bico. O bico da ave, ele não cai para crescer um novo, tá? Isso teve até lenda, palestra motivacional sobre isso, mas isso não existe. A ave perdeu o bico para depois ele crescer de novo. Não, ele não cresce. Às vezes, dependendo do trauma, a ave, se ela perdeu um pedacinho do bico pequenininho que não tenha comprometido a matriz daquele bico, aí ele pode crescer. Às vezes não vai crescer como antes, mas às vezes vai crescer um pouquinho, tá? Mas quebrou o bico e tá crescendo um novo? Não, isso não existe. Uma utopia nunca vai acontecer, tá? Em relação à muda de bico, algumas aves, elas vão ter um processo de descamativo do bico. Na verdade, qualquer ave vai ter, porque é extrato córneo. Então é normal, às vezes, descamar um pouco. Acontece, se isso ficar feio, aquele bico opaco, fazendo isso com frequência, fragilizado, essa ave tá doente. Essa ave não está fazendo uma muda de bico. E isso é muito comum nas aves que já têm doenças em decorrência de manejo alimentar inadequado. Ou seja, aves que só comem semente, elas sempre vão ter muitos problemas metabólicos, sempre diversas doenças associadas. E o bico fica feio, opaco, quebradiço, fica escamando. Igual a unha de uma pessoa que não tá boa de saúde. Fica quebradiça, fica se desfazendo, fica feio, tá? Então, assim, ave não faz muda de bico. Se você tá percebendo que o bico da sua ave não tá bonito, não tá com aquele vício, tá toda hora descamando, quebrando, quebradiço, rachado, com colorações enegrecidas, né? Como se tivesse ali um pouco de mofo, que é muito comum acontecer, às vezes, crescimento fungo e bacteriano no bico. Ah, a ave tá doente, tem que levar pro veterinário, tá? Então, esclarecendo esse mito aí de verdade, que é um mito, não tem muda de bico. Há uma descamação ali singela, natural. Agora, tudo mais do que isso, aí realmente já é doença. Tchau, tchau.